Rosinei Bonsatti, hipoterapeuta da Saúde Integrada. Chegamos ao sétimo dia da leitura às sete leis espirituais do sucesso do Deepak Show. Hoje o sétimo dia será quando você está trabalhando ou passar das horas deve soar como música extraída de uma flauta. É como trabalhar com amor, é como tecer uma roupa com fios que vem do coração, como se fosse para o seu bem amado a usá-lo. A sétima lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma. A palavra Dharma vem do Santo Escrito, que significa propósito de vida. A segunda lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito na vida. O campo da potencialidade pura é divindade em essência. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. De acordo com esta lei, você tem um talento singular, uma maneira única de expressar. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo. É para cada talento singular, em sua forma única de se expressar. Existem necessidades específicas. Quando essa necessidade se combina com a expressão criativa de seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Vamos ler como você deve se comportar no sétimo dia. Aplicação da lei do Dharma ou do propósito da vida. Você pode colocar a lei do Dharma em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você, no fundo de sua alma. Prestar atenção ao seu espírito, que anima o seu corpo e sua mente. Despertar o sono profundo dentro de seu coração. Carregar consigo a consciência da anteporalidade, do ser eterno, em todas as experiências limitadas pelo tempo. Elaborar uma lista de seus talentos únicos. Depois outra lista das atividades que adora realizar quando está expressando seus talentos. Diga então, quando expresso meus talentos e ponho a serviço da humanidade. Perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida, bem como na vida dos outros. Perguntar a si mesmo diariamente. Como posso servir? Como posso ajudar? As respostas a essas perguntas permitirão ajudar e servir a seus semelhantes com amor. Eu agradeço por compartilhar este livro. Se você puder adquirir, ele é uma excelente leitura para você fazer todos os dias. Eu agradeço e peço que se inscreva no meu canal. Obrigada!